Eles falam mal de mim, eles querem o meu mal Eles falam que se me trombavam, me arrebentam na porrada Mas sabe de uma coisa, eles queriam ser eu Eles querem a minha vida 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 É fácil encher a boca pra falar mal de mim Fumando prensado, tudo magro, Zé Povinho da vida abandonado Tão tudo no veneno querendo ser eu Querendo ser eu Quero as minhas coisas Queriam viver no meu apartamento Ficavam rateando meus disqueiros Ficavam usufruindo do que é meu E não se dando por contente até beijaram a minha boca Foram pra acalmar comigo E quer me desmerecer por ser fiado Bando de hipócrita atrasado Isso que vocês são Pega a visão, pega a visão Isso que vocês são Eles queriam ser eu Eles querem a minha vida Eles querem a minha vida Eles querem a minha vida Foi muito fácil me taxar de louco varrido Foi muito fácil virar as costas pra mim Depois de me sugar bancando bandido Vocês são o pior tipo de boy de condomínio Acho que sou a quebrada Boupando o celular no parque Vila Lobo Se liga de mente pequena Peça de vocês atrasando o lado do trabalhador Se achando poucas por ser perdidinho Pelo amor de Deus, casse por favor No final vocês tem muita inveja do fato de que eu sou um vencedor Eu aprendi a evoluir Eu aprendi a ter postura Quero distância de vocês que nunca somaram do meu lado Usaram meu amor como pano de chão Ninguém merece essa humilhação Eles queriam ser eu Eles querem a minha vida Eles querem a minha vida Eles querem a minha vida Eu aprendi a minha vida Obrigado.